Esta cor em que estás com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio É a parte que te cabe deste latifúndio Não é cova grande, é cova metida É a tela que querias ver dividida É a terra que querias ver dividida É uma cova grande pra teu pouco defunto Mas estarás mais ancho que estavas no mundo Estarás mais ancho que estavas no mundo É uma cova grande pra teu defunto parco Porém mais que no mundo te sentirás lá Porém mais que no mundo te sentirás lá É uma cova grande pra tua carne pouca Mas a terra dada não se abre a boca Mas a terra dada não se abre a boca Mas a terra dada não se abre a boca Mas a terra dada não se abre a boca Mas a terra dada não se abre a boca É a parte que te cabe neste latifúndio É a parte que te cabe neste latifúndio É a conta menor que tiraste em vida É a parte que te cabe neste latifúndio É a terra que querias Ver dividida Estarás mais ancho que estavas no mundo Porém mais que no mundo te sentirás largo Mas a terra adada não se abre a boca Mas a terra adada não se abre a boca Mas a terra adada não se abre a boca Mas a terra adada não se abre a boca